Bom pessoal, vamos lá então. Só para fazer uma rápida apresentação também, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e meu mestrado em Engenharia Biomédica foi concretizado nessa mesma universidade. Eu sou professor aí da nossa Uni Curitiba nos cursos de Tecnologia e para as Engenharias e no Estado sou professor dos cursos técnicos no CEP, é um Centro Estadual de Educação Profissional ali na Vilauer, cursos de Eletrônica, Mecânica, Eletromecânica, cursos técnicos. E para vocês também terem uma ideia sobre a minha experiência profissional, eu trabalhei durante 18 anos em multinacionais com a Grunz e Jensen do Brasil e também trabalhei na Kodak do Brasil. Rapidamente, o que nós pretendemos ver na noite de hoje sobre os equipamentos, é o que trata aí do complexo industrial, toda a cadeia técnica que envolve esses equipamentos, algumas definições, algo sobre a produção nacional. A área de atuação que nós podemos ter, sobre a balança comercial, é interessante esse aspecto aí para o Brasil como um todo, né? Sobre alguma coisa sobre normas internacionais e vamos comentar também sobre Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica. Vocês vão poder observar que são cursos que nós temos, que são oferecidos pela Uni Curitiba. Bom, por que que nós tratamos sobre o complexo industrial de saúde? Vocês conhecem a indústria automobilística, indústria naval, indústria da linha branca. São indústrias muito conhecidas e que têm um faturamento extraordinário. Para aqueles que não sabem, a indústria ou os equipamentos médicos que são produzidos aqui no Brasil é uma indústria muito forte e que traz grandes valores para a balança comercial do Brasil, apesar das dificuldades nossas. E a gente quer discutir também essa questão do desenvolvimento de materiais e equipamentos aqui no Brasil. Devido aí a grande diversidade dessa área, nós dividimos aí essa parte do complexo industrial em duas partes. O primeiro aqui é o conhecido como EMHO, a sigla, né? EMHO, equipamentos médicos hospitalares e odontológicos. E o segundo grande grupo, o complexo industrial farmacêutico. É outra parte da indústria bem forte no Brasil. Mas o nosso ponto a ser observado na noite de hoje são sobre os equipamentos médicos hospitalares e odontológicos. Que acabam tendo uma grande participação aí na prestação de serviços e na economia do país. Olhem os detalhes que a gente vai começar a comentar com vocês. A caracterização da cadeia técnica dessa área. Então, ela fica dividida em laboratórios, radiologia e diagnóstico por imagem. Foi nessa área que eu trabalhei durante muitos anos. Equipamentos médicos hospitalares, que também era da área que eu trabalhava. E a parte de implantes e material de consumo médico hospitalar e odontológico. Então, essa é a cadeia técnica de todo o sistema. Para a gente mostrar, por exemplo, aqui a RM é uma ressonância magnética. Esse é um modelo de equipamento da GE. Esse equipamento ainda é importado. O valor dele aí sempre fica na faixa de 1 a 2 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia. Ressonância magnética. Usado para diagnóstico médico. O RAI-X convencional. Esse modelo de equipamento já é produzido no Brasil há muitos anos. Nós temos know-how, conhecimento. Temos fábricas aqui no Brasil. Agora, vou iniciar aqui uma definição sobre dispositivo médico. Que fala assim, ó. São artigos, instrumentos ou máquinas que são utilizados na prevenção, no diagnóstico ou tratamento de sintoma ou doença. Com os seguintes objetivos. Detectar, medir, restaurar, corrigir ou modificar a estrutura ou função do corpo para algum propósito de saúde. Então, a ideia é atendimento à saúde. Chamo a atenção de vocês, nesse momento, para essa imagem. O pessoal que é da área técnica aí vai ver alguma coisa diferente aqui, ó. Olha essas tomadas aqui, ó, gente. Normalmente, na área comercial, em nossas casas, a tomada está a 30 centímetros do chão. Olha a altura que fica. Dá mais de 70 centímetros do chão. Isso é um padrão para a área médica. Então, é exclusivo para esse tipo de serviço. Então, o projeto na área de equipamentos e implantação de equipamentos e materiais médicos leva em consideração alguns fatores, alguns itens, que normalmente nós não estamos muito acostumados. Observando também esta foto, vejam vocês a gama de equipamentos que estão aqui nessa sala. Negatoscópios, mesas, equipamentos de respiração, né? E por aí vai. Olhem vocês. Por que dessa foto também? Vê um comentário aqui, ó. Os dispositivos médicos, então, é um mercado que envolve uma extensa gama de produtos e é bem complexa essa cadeia. Olhem essa informação aqui, ó. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de um milhão e meio de itens, gente. É um milhão e meio mesmo, tá? E eles são classificados em cerca de 10 mil categorias. Então, você tem características próprias, né? Para cada categoria, que envolve a parte de nomenclatura, a parte de normas. E até para fazer a comercialização, existe um método, um modelo próprio para cada item desses 10 mil aí que são colocados. Ainda sobre os dispositivos, nós temos as chamadas tecnologias médicas, que são essenciais ao diagnóstico, ao tratamento e na reabilitação do paciente. Portanto, elas desempenham um papel aí muito importante para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Nesse momento, eu comento com vocês aí, essas tecnologias médicas. Existe algo também chamado de tecnologias assistivas. A gente vai comentar alguma coisa aqui para frente. Você tem equipamentos. Tipo, o que vocês estão vendo aqui? Olha a quantidade de equipamentos aí, ó. Um ou outro equipamento se destina para esta ou aquela área. Então, a ideia é a seguinte. Esse equipamento, esse dispositivo, vai auxiliar de que maneira? A melhorar a condição de vida do paciente. Quanto que vai introduzir de melhoria na vida dele? Essa é a pergunta que nós sempre nos fazemos quando estamos estudando dispositivos e equipamentos médicos. Vai melhorar? Quanto que vai melhorar? E pela foto, vocês veem a quantidade de dispositivos que aparecem aí. Então, gente, por que isso? Você tem constante inovação tecnológica, como vocês observam no dia a dia aí da nossa vida, né? E nessa área não é diferente. A qualidade, o desempenho está cada vez se tornando mais acessível, uma condição melhor. E, como está escrito aqui embaixo, gente, o aumento da eficiência dos cuidados em saúde em todos os níveis, permitindo tratar mais pacientes em intervalos de tempo menor e com maior qualidade. Vocês, hoje, presenciam reportagens aí, através das reportagens, imagens são trazidas. Eu conheço alguém que já fez cirurgia, foi no hospital fazer cirurgia, estava internado. São pouquíssimos dias que a pessoa fica internada. Mas tem cirurgia que faz isso aí no mesmo dia do hospital. Antigamente, aí, quando eu era jovem, quando eu tinha a idade de vocês, são novos, hein? Rapaz, o cara entrava no hospital e saía 30, 40, 60 dias depois, uma cirurgia que hoje é sair em um, dois dias. Era normal isso aí. Mas por quê? Você teve uma melhora na qualidade, a tecnologia avançou, a possibilidade de você levar, como sempre falamos, a melhoria ao paciente, a eficiência nos cuidados da saúde do paciente. Então, a gente vê e observa hoje essas mudanças. Com relação à definição aí de equipamentos médicos, são aparelhos que requerem, prestem atenção, gente, calibração, manutenção, reparo e treinamento de quem o utilizar. Então, eu sempre comento em sala de aula, como falamos sobre equipamento médico, nas nossas atividades, enfim. Um equipamento, praticamente, qualquer um de nós pode consertar. Uma máquina, um aparelho, qualquer um pode consertar. Agora, colocar o aparelho para uso médico, para atender a vida, exige a calibração, a manutenção. Então, é diferente. Então, qualquer um conserta. Agora, calibrar precisa o quê? Treinamento, conhecimento. Certo? Então, o equipamento médico é usado com o propósito específico de diagnosticar e tratar um problema de saúde. Essa é a ideia básica quando você está falando sobre equipamento médico. Agora, alguns dados e alguns números aí, só para ilustrar também, para a gente poder trocar uma ideia depois no final aí com vocês. Vamos ver aqui, por exemplo, a produção nacional de aparelhos eletrodomésticos e equipamentos de radiação. Tem essa curva aqui, né? Estava em caída? Oi! Estava em caída aqui, tá? Só observem que a data aqui foi até dezembro de 2015, tá, gente? De lá para cá, pouca coisa saiu. Lembra que começou aqui em 2014, 2015, para cá, o problema aí que a gente teve aí com inúmeras situações desagradáveis aí no país. Então, você tem aí uma queda na produção nacional. Mas vem mais informações aí. Com relação aos empregos que são ofertados nessa área. Pessoal, só equipamentos médicos, hein? Não inclui médico, enfermeiro, pessoal de enfermagem, técnicos, não. São pessoas que trabalham com equipamento, manutenção, venda, instalação, enfim. Sempre beirando a faixa de 61 mil pessoas que trabalham diretamente. Eu considero muito pouco, se você considerar o Brasil. E pela quantidade de equipamentos que vocês viram ali atrás, né? Um milhão e meio de modelos de equipamentos, mais de 10 mil itens, é pouca gente. Mas vocês vão entender por que na sequência aqui. Sobre a balança comercial. Então, logicamente, né? Aqui estão em verde as exportações e em vermelho as importações. Então, vocês vão concluir comigo, né? Que a nossa balança comercial, em termos de equipamentos médicos, está sempre... O azul aí fizeram de propósito. É vermelho mesmo, mas deveria estar no vermelho. Mas sempre estamos negativos. Aí eu pergunto para vocês. Um país desse tamanho, com a qualidade dos técnicos, tecnólogos e engenheiros, todo o pessoal da área técnica, que nós temos aqui no Brasil, com certeza, porque eu conheço essa área, trabalhando, vocês viram aí? Por que nós temos um quadro apresentando uma balança comercial totalmente desfavorável? Esse é o momento que a gente vai parar para pensar aí também, na sequência. Aqui começam a aparecer algumas, ou parte de algumas das nossas perguntas. A resposta para algumas delas. O porte das empresas. Observem vocês aqui em marrom. 53%. A empresa tem de 1 a 4 funcionários. 1 a 4 funcionários. Aqui, 5 a 9 funcionários, 17%. 10 a 19, 11. 20 a 49. Menos de 50 aqui, já deu 88%. Ou seja, como conclusão, visto através desse gráfico, nós temos a totalidade das empresas com muito poucos funcionários. O que significa isso? A área médica não dá rentabilidade? Não vale a pena investir? Claro que vale a pena. Vocês podem ter certeza disso. Mas aqui está um problema que é do Brasil. E a ideia da discussão nossa aqui hoje, além de vermos esses detalhes todos que estamos discutindo, é pensar aí, como profissionais, no futuro próximo, em mudar isso aí. Como é que eu tenho aqui, acima de 500 funcionários, praticamente 0% ali, uma faixinha ali. São empresas que no Brasil praticamente não tem, não chega a esse número de funcionários. Para nós, isso é extremamente desagradável. Mostra incompetência. Enfim, vamos lá. Empresas por regiões. Vamos pegar a nossa região sul aqui. O Paraná, desculpa, a região sul equivale a pouco mais de 20%. O Paraná é um pouco mais de 10% pelos últimos valores que a gente tem. Nós temos uma grande concentração ali na região de Campo Mourão. E aqui em Curitiba, nós temos uma variedade muito significativa de produtos, equipamentos, médicos, dispositivos médicos que são produzidos aqui, viu gente? Podem ter certeza. Temos mesmo. Faturamento. Pelo menos até 2015, vocês estão vendo aí, ó. 2015. Mas olha aqui, equipamentos médicos, ó. Sempre é o maior valor de todas as faixas, ó. Chegando a pouco mais de 3,5, quase 3,6 bilhões de faturamento. Nessa área aqui, gente, ó. Área cinza. Só de equipamento médico. Faturamento de 3,6 bilhões de reais. Até 2015. Esse gráfico aqui já mostra um pouco mais atualizado. Mercado de equipamentos médicos no Brasil. Faturamento em milhões de dólares. Então, vejam vocês. A partir de 2010, que foi registrado, até 2018. Olha como isso aqui aumenta. Agora em 2019, 2020, provavelmente 2020 vai aumentar muito, né? Pela pandemia que nós estamos tendo aí, né? Porque eles nunca investiram em saúde, equipamento, tiveram que investir agora, né? Então, provavelmente, esse valor aqui, 2019 e 2020, vai ser maior. É quase certeza. E a nível mundial, a previsão é essa aqui, gente, ó. Então, 2010, 2020, estamos aqui, para 2030. Olha o aumento que estamos tendo aqui, ó. Aumentos significativos. Ou seja, aquilo que nós sabemos. Área de alimentação, área de educação, área de saúde, equipamentos, equipamentos aí, é uma área que sempre estará em crescimento. Isso fica bem evidente aí. Imagine que você tem a possibilidade de trabalhar nessa área. Nós vamos colocar aí os cursos que a Unicuristiva oferece nessa área, viu, gente? Tem cursos aí, tá? Então, eu citei aqui, pelo menos, três aí, que trata, primeiro, a manutenção e assistência técnica. Manutenção, instalação da máquina, assistência técnica, atendimento. É uma área que nós podemos atuar. A segunda área, a área de vendas. Eu fui engenheiro de vendas de equipamentos médicos, durante boa parte da minha vida. Engenheiro de vendas, equipamentos médicos. Então, você tem que conhecer o equipamento, tem que ter muito treinamento, dominar a tecnologia, dominar informações, a parte técnica, placas eletrônicas, como é que funciona. Tudo isso faz parte do teu conhecimento. E aqui também é o terceiro item, demonstração de equipamentos. Você vai participar de uma feira, já vem uma imagem aí, e você se dispõe a dar explicação para aqueles que venham conversar com você, como funciona o teu equipamento, quais as qualidades que ele tem, quais as vantagens. Para fazer isso, você tem que conhecer o equipamento, dominar toda a tecnologia, ter informações em relação ao mercado. Então, vejo vocês aqui, ó. Eu coloquei essa primeira imagem, por tratar de um assunto que ocorre no Brasil, sobre manutenção. Então, vejam, são vários equipamentos aí, encostados na sala de manutenção. Então, escutem o que eu vou falar para vocês. Desde 2007 para 2009, que eu acompanho esse valor, esse índice. Exatamente nesse momento, às 20h52, do dia 24 de junho, nós temos aqui no Brasil, 60% dos equipamentos e dispositivos médicos parados, sem estar funcionando. Por quê? Em alguns casos, você não tem manutenção, em outros casos, você não tem peça de reposição. Em alguns casos, você não tem o técnico para operar a máquina. Aqui em Curitiba, já aconteceu um caso de uma máquina que veio com o HC, ela não pôde ser instalada porque o manual veio em alemão. Como se ninguém nessa terra falasse alemão, né? Mas, enfim, ficou parado um tempo ali até acharem alguém que falasse alemão que pudesse dar instruções em relação à instalação do equipamento. Então, eu acredito em vocês, 60% dos equipamentos, repito, instalados ou em utilização no Brasil, estão com algum tipo de problema. É o absurdo dos absurdos a gente ouvir falar isso. Mas, enfim, é a realidade nacional, tá? E aqui uma foto aí com uma feira. Tem uma feira, né? Você tem um equipamento aí de ressonância magnética móvel. Esse é aquele que a pessoa faz medição das extremidades, tá? Braços, pernas, para a pessoa não sofrer com claustrofobia. Então, você tem que conhecer o equipamento, dominar toda a informação para passar a informação precisa para aqueles que vêm visitar o teu stand. É legal essa parte aí. Eu participei de, acredito em vocês, 133 feiras na minha vida. Eu participava como fabricante, funcionário da fábrica, em três áreas distintas aí que a gente participava e tinha que demonstrar o equipamento. Tem que ter uma garganta boa para falar o dia todo. Bom, todo equipamento médico positivo, ele passa por normas e deve obedecer essas normas. Por quê? O objetivo da norma é avaliar a capacidade desse equipamento para que ele atenda todos os requisitos de um conjunto de normas ou regulamentos técnicos específicos que são impostos para utilizar aquele equipamento. Vocês viram ali atrás, né? Vamos pegar essa maior aqui, ó. Presonância magnética. A área dessa sala aqui, gente, ela é toda blindada. Você não pode entrar com nenhum material metálico aqui dentro. Você não pode entrar com relógio, com óculos, nada. Porque aqui existe um imã, né? Que atrai todo o material. Então, você está sujeito a acidentes. Aqui em Curitiba já aconteceu acidente, tá? Nós temos relato aí de alunos nossos que sofreram acidente com um cilindro de respiração que a pessoa inadvertidamente entrou na sala e o cilindro foi arrastado pelo aparelho. Quebrou o aparelho, quase machucou o paciente, quase acertou o operador que estava na sala. Coisas desse tipo. Então, vejam vocês aí, ó. Olha o tipo de conhecimento que nós temos que ter. A sala é isolada, tem blindagem, você não pode entrar com nada metálico. A pessoa não pode ter implante, não pode ter marca passo para realizar exames. O paciente não pode ter. Então, essa é a sequência. O conhecimento técnico que você vai tendo como necessidade para poder trabalhar e atuar nessa área. Então, tudo isso é para garantir a segurança tanto do usuário do equipamento quanto do paciente que está ali fazendo o exame naquele momento. Esses procedimentos com relação às normas são testes que especificam os ensaios laboratoriais aos quais cada tipo de equipamento vai ser submetido. Então, nesses testes, o que são analisados? As características funcionais. Mecânica, elétrica. E o resultado é para estar de conformidade com normas internacionais. Essa IEC 60601 trata de equipamentos médicos lá fora, tá? E o Brasil segue ela, apesar de termos as normas brasileiras, o Brasil segue as normas porque elas são correlatas às nossas. Já que essas normas atendem todos os dispositivos, dispositivos e equipamentos médicos a nível mundial. Então, todos devem seguir as normas aí. Não porque se você produzir um equipamento aqui no Brasil e quiser exportar, por exemplo, lá para a Europa, Itália, França, você tem que estar de acordo com as normas. Senão, teu equipamento não é aceito lá na Europa. Essa é a ideia, tá, gente? Então, é um momento aí, é difícil para as empresas também, viu? Você conseguir certificação, fazer os testes. Então, vamos lá, gente. Outra questão que podemos discutir aqui, ó. Fazer os testes. Onde são feitos os testes dos equipamentos aqui no Brasil? Vocês têm ideia? Depois alguém responde aí, tá? Você conhece? A gente sabe que tem alguma coisa em São Paulo, no Rio. Olha, é muito complicado. Para vocês terem uma ideia, aquele dosímetro que mede radiação, que o pessoal da radiologia usa, os técnicos e tecnólogos, esse dosímetro é medido, aqui, os utilizados aqui no Paraná, são medidos ou em São Paulo ou em Porto Alegre. Aqui em Curitiba, não tem equipamento para medir. Sabiam disso? Acreditem. Então, no caso dos equipamentos médicos hospitalares, essa certificação é o requisito regulatório legal que vem garantir a confiabilidade do funcionamento do equipamento como ferramenta necessária para a manutenção da vida humana. Ou seja, o equipamento tem que trabalhar dentro das condições técnicas exigidas. Por isso, a dificuldade em você instalar, dar assistência, manutenção e aquele número absurdo que vocês ouviram agora há pouco aí, né? 60% dos equipamentos no Brasil. É oficial esse número, tá, gente? É oficial. Estão parados hoje, nesse momento. Então, tanto o fabricante como o próprio revendedor desse equipamento, ele tem que cumprir uma série de normas, um conjunto de normas e resoluções para garantir o produto, o fabricante quando está no processo produtivo e o revendedor quando está na parte comercial. Cada uma das partes tem que garantir essa qualidade. Então, é extremamente complicado, é difícil, exige conhecimento. Por isso, a gente vai discutir algumas coisas aí para frente em termos de conhecimento. Então, está justamente aqui, ó. A UniCuritiba oferta o curso de Engenharia Biomédica como um curso de pós-graduação. Ele é presencial, oferecido na forma presencial. E eu queria comentar com vocês aqui algumas atribuições para chamar a atenção de vocês, tá? No Brasil, por exemplo, a opção de Engenheiro Biomédico foi regulamentada agora em 2008. Tem 12 anos, gente. Foi inserido o título de Engenheiro Biomédico na tabela de títulos profissionais. Vocês vejam como é recente, tá? O que trata a Engenharia Biomédica? Esse curso foi concebido atendendo todas as diretrizes curriculares, né? aqui dentro do Brasil para atender a demanda das nossas necessidades, tá? Ela está enquadrada aí na área de ciências sociais. O que interessa é isso aqui, ó. Para a gente pensar a respeito. Vamos lá. Quais são as atribuições do Engenheiro Biomédico? Pessoal, Engenheiro Biomédico, quem pode fazer uma pós-graduação em Engenharia Biomédica? Tecnólogo, engenheiro, quem é formado em farmácia, formado em direito, formado em enfermagem, não importa a área, desde que tenha um curso de graduação. Não importa a área. Qualquer um pode fazer o curso, tá? Então, qual é a ideia? Estimular a criação, cultura e desenvolvimento do espírito gerencial e do pensamento reflexível. A cultura é uma palavra que eu sempre falo com os alunos. A gente sempre comenta. Nós temos cultura na área de equipamentos e dispositivos médicos. O que significa? Ter conhecimento, saber como tratar, como passar as informações. Essa é a ideia que nós estamos discutindo aqui no momento, tá? Então, você pode formar aí diplomados nas diferentes áreas do conhecimento. Acabei de falar para vocês aí. Qualquer área. Qualquer setor profissional pode participar no desenvolvimento para colaborar de forma contínua, né? Ao desenvolvimento dessa área de equipamentos e dispositivos médicos. Então, veja vocês, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visão do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura. A cultura, de novo, desse modo, desenvolver o entendimento do homem no meio em que vive. saber o meio que se encontra, quais são as dificuldades, quais são as necessidades, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, apropriação de conhecimento, como se fala, e publicar esse conhecimento na forma de artigos, através do ensino. A ideia aqui do curso de pós-graduação é o ensino. Trazer a possibilidade de você fazer uma pós-graduação nessa área aí. Ainda, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos adquiridos e das várias áreas. Então, vejam vocês aí. Eu sou engenheiro elétrico, vocês viram, né? Eu acabei me desenvolvendo na área de radiologia. Eu conheço toda a parte de formação da imagem, revelação da imagem, processamento químico, processamento digital. Identificar se a imagem está com qualidade ou não. Aí, para dar aula, eu tive que aprender a interpretar as imagens onde tem patologia, algum problema. Tipos, são exemplos típicos de conhecimento que você acaba adquirindo. Mas, para isso, você tem que participar como... Não precisa fazer como eu, 133 feiras. Mas, algumas feiras, fazer alguma participação ao longo do tempo para você obter o conhecimento necessário. Mas, é legal, viu? Pode ter certeza. É bem estimulante, viu? Ainda, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente e, em particular, os nacionais. Ah, esses problemas nacionais, hein, gente? 60% dos equipamentos quebrados, pandemia aí, quase fechando Curitiba e por aí vai. Imagine vocês nos hospitais aí, como é que está a situação. Quem tem contato aí com os hospitais, aí, o pessoal que trabalha na área, está sabendo, né? Está uma dificuldade tremenda. Você aí pode participar através da difusão das conquistas, né? Passando informação, gerando conhecimento, preparando pessoas. Para frente, eu vou dar um número para vocês que vai chamar a atenção também, tá? Então, vamos lá. O nosso curso, basicamente, é Engenharia Biomédica. Perfeito? Acrescentando em 120 horas, você pode fazer Engenharia Clínica. Então, você sai formado em Engenheiro Biomédico e Engenheiro Clínico. Vou dar um número para vocês. Finalzinho dos anos... Não, já agora, nesse... Na década passada, final da década passada. O Brasil precisava, naquele momento, em torno de 1.200 engenheiros clínicos para atuar aí pelo Brasil, atendendo a demanda e a especificação da legislação pertinente aos hospitais. Nós tínhamos, naquela época, se eu não me engano, não passava de 60 engenheiros clínicos formados no Brasil década passada, tá? Agora, tem aumentado um pouco, mas não é assim mesmo. veja vocês, é a possibilidade de você trazer o teu conhecimento, as tuas conquistas e passar adiante aí, tá? Poder acompanhar esse momento do Brasil aí, participar profissionalmente, desenvolvendo técnicas de engenharia, aí como fala aí, né, ó, tá escrito aí, ó, do gerenciamento dos equipamentos de saúde com o objetivo de garantir a rastreadibilidade, usabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e o desempenho desses equipamentos no intuito de promover a segurança dos pacientes. Então, voltando aos 60% lá, você tenta pôr para funcionar uma parte desses equipamentos, né, gente? Vocês vão trabalhar em hospitais, clínicas aí que exigem essa profissão? Vocês vão ver que a demanda é enorme, porque tem equipamento para arrumar, consertar, é uma coisa, assim, que chama atenção, viu? É impressionante mesmo. Agora vejo vocês ainda das atribuições, ó. Primeiro, dirigir, gerenciar, coordenar e orientar tecnicamente todos os serviços relativos à engenharia clínica. Ele é um gerente mesmo, tá? Ele é contratado como gerente, nível de gerência. Salário aí que a gente acompanhou aí até um tempo atrás, aí, nunca abaixo de 4 mil reais, tá? Acho que está em um bom salário, né? Ainda, segundo item, promover estudos, coletar dados, desenvolver protocolos de pesquisa e ensaios clínicos. Planejar e especificar tecnicamente os equipamentos de saúde. O pessoal acredita, tem áreas aí, ah, vamos desenvolver protocolo para usar equipamento em tal situação. Não tem nada escrito. ninguém sabe o que vai fazer. Às vezes, nem lá fora do país o pessoal fez alguma coisa. Então, vocês vejam como a área da saúde, por isso a gente está tentando desenvolver com vocês aqui essa conversa, a indústria médica, a indústria da saúde, que é gigantesca, ela carece de profissionais. E bons profissionais se sabem como é difícil formar, né? Aí vem uma área que pouca gente vai trabalhar. Imaginem vocês, a defasagem de conhecimento, a defasagem técnica. Por isso, aqueles números lá atrás, né? Somos um país, uma nação, onde mais se importa do que exportamos ou do que poderíamos produzir equipamentos aqui dentro. Com toda a capacidade técnica para desenvolver os melhores carros do mundo, os melhores produtos, na área médica, nós estamos aí, não vou dizer um zero à esquerda, mas nós estamos muito atrás do mundo, dos outros países. Terceiro, realizar estudos de viabilidade técnica e econômica no âmbito da engenharia clínica sobre os equipamentos de saúde. Se é viável comprar, instalar aquele equipamento, qual o melhor modelo, a potência, por aí vai, tá? Então, vejam vocês, exige conhecimento, mas não é nada assim fora do contexto. São coisas que a gente aprende. o item 4, propor políticas, planos, programas, diretrizes, regulamentos. Regulamento, gente, procedimentos para manter os equipamentos de saúde seguros para a sua utilização junto aos pacientes. Quantos hospitais aí Brasil afora nós fomos visitar? Os caras não tinham noção nenhuma do que era para fazer com os equipamentos. Como é que fazia a manutenção? Como é que limpava? Uma máquina processadora para revelar filme de RAI-X. Não tinha técnico. Eu fui numa cidade no interior do Pará, fui instalar a processadora de filme de RAI-X, o aparelho de RAI-X tinha quebrado. Naquela semana, o técnico viria de Recife na semana seguinte fazer o conserto do equipamento. ouçam o que eu estou falando, gente, isso é absurdo. E a realidade do Brasil? Não pensem vocês que o Paraná aqui é todo atendido, temos aí técnicos em toda a região. Nós mal temos técnicos para... Técnicos, eu falo gente técnica, técnico, engenheiro, tecnólogo, pessoas na área para instalar ou dar assistência técnica ao aparelho de RAI-X que é produzido aqui no Brasil, aqui em Curitiba. A dificuldade é enorme. Então, como manter esses equipamentos se não temos nem pessoal preparado tecnicamente? Cinco, prestar assistência, assessoria, consultoria no momento da engenharia clínica. Você pode ter sua empresa de assessoria para justamente poder aplicar todos esses conhecimentos nos itens anteriores que estão vindo aí. Acessorar tecnicamente aos hospitais. Ainda, também assessorar planejamento, seleção, dimensionamento, especificação para aquisição de equipamento de saúde. Inclusive, com relação aos custos, respeitando os custos, o hospital pode comprar um tomógrafo de até um milhão e cem mil reais. Qual o melhor modelo? Como é que eu vou fazer a instalação? Qual é a área necessária? Do que eu preciso? Vocês viram a foto lá no começo, lá uma área de uma sala médica? As tomadas estão todas na altura do peito, praticamente? são situações diferentes do dia a dia, mas pode ser tratada ao conhecimento, ao estudo, tudo isso é preparado. Ainda, sétimo, avaliar os contratos de aquisição e de serviços referentes aos equipamentos de saúde. Isso aqui, podemos pensar até na área de governo, contrato de aquisição. No particular, as grandes empresas da área de saúde fazem contratos de manutenção, contratos de fornecimento dos equipamentos. Então, tudo isso aí o engenho clínico pode assessorar. oitavo, avalizar a especificação e aquisição de equipamentos de apoio e médicos assistenciais. De novo, qual o melhor equipamento? A sua utilização, o modelo? E o nono, realizar a avaliação de tecnologia em saúde. A tecnologia, vocês têm acompanhado o dia a dia, né, gente? Toda hora muda. Eu vou comprar um aparelho hoje, uma ressonância magnética, vai custar dois milhões de dólares. Por quanto tempo eu vou ficar com essa tecnologia? O que mesmo tem radioterapia? o equipamento de ultrassom? Outros dispositivos médicos? Ainda, 10, planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas ao gerenciamento, usabilidade e controle de riscos associados ao uso, à utilização dos equipamentos de saúde. 11, analisar riscos, acidentes e falhas, investigar causas quando ocorrem falhas. propor medidas preventivas, corretivas, promovendo a tecnovigilância dos equipamentos de saúde, para que não afete a saúde do operador, não afete a saúde do paciente que está ali, às vezes, debilitado, fazendo seus exames. Enfim, vocês puderam ver aí toda a aplicação, deixa eu voltar aqui. Então, se puderam ver toda a aplicação, gente, com relação ao uso dos equipamentos médicos e dispositivos e, como coloquei para vocês, nós temos o curso de pós-graduação que está implantado na Unicuritiba. Eu, como professor, tenho uma linha de pesquisa em aparelhos e dispositivos médicos. Já fizemos algumas pesquisas interessantes na Unicuritiba. Foi desenvolvido já, por exemplo, um sensor de presença de raio-x para detectar a presença do raio-x quando você faz exames com os aparelhos de raio-x. Esse, inclusive, foi o tema do meu mestrado. Foi utilizado como base um trabalho que foi desenvolvido pelo aluno, foi feito em comum acordo e aí o trabalho dele eu aproveitei para fazer uma outra pesquisa, ter uma outra finalidade e nós conseguimos desenvolver esse sensor para detectar esse raio-x. Como a conclusão não preciso nem dizer para vocês, né, gente? Pela minha cara vocês estão vendo, né? Foram feitos exames em vários aparelhos de alguns hospitais e clínicas e adivinham os resultados? Tudo fora de padrão. É o que nós estamos falando. Não temos cultura, não temos técnica desenvolvida, não temos pessoal técnico com capacidade de atuar nessas áreas. Então, esse encontro nosso hoje é para apresentar para vocês uma oportunidade, uma indústria que é bem valorizada, tem aí valores altíssimos, né, em termos de faturamento, oferece oportunidades de desenvolvimento técnico, muito conhecimento, principalmente quem é da área técnica tem que conhecer um pouco da área que envolve aí a vida, né? Saúde, fisiologia, tal, mas é tranquilo, faz os cursos aí, começa a participar aí de algumas atividades e logo se encaixa. E quem não é da área técnica, das engenharias, tecnólogo, é da área de saúde, também, gente, não tem o menor problema. a ideia é você conhecer os princípios básicos aí, envolve elétrica, eletrônica, são coisas bem, princípios bem básicos, né? Porque vocês viram ali, no fundo, você tem que ter o controle sobre o equipamento, a sua utilização, a implantação, antes, aquisição, depois procedimentos para manutenção, treinamentos, então, uma área, de novo, vou repetir, 60% dos equipamentos e dispositivos médicos parados nesse momento? Então, há possibilidades aí nesse campo, né? Porque muitos alunos chegam para a gente e falam, semestre passado, um aluno desenvolveu um equipamento médico aí que detectava a qualidade da energia elétrica entregue ao equipamento. Muito interessante a apresentação dele e o trabalho dele. Ele falou para mim, professor, eu já sou da área técnica, eu não quero mais ficar nessa área, eu queria me desenvolver nessa toalha, por exemplo, que envolve equipamentos e dispositivos médicos. Tudo bem. Ele foi atrás de estágio por conta, entrou no hospital, participou de reuniões e desenvolveu um dispositivo para medição de energia entregue a um equipamento médico. Ele fez isso num semestre. Está certo que o cara era muito bom, mas vejam vocês, tudo é possível, tá, gente? Então, é realmente uma possibilidade que a gente está passando para vocês que existe, é real, é legal, vale a pena e se alguém tiver interesse, depois aí a gente pode conversar, né? Tem que concluir seu curso de graduação primeiro? Provavelmente, em função aí da situação atual, nós vamos encerrar o semestre já sem aulas presenciais. Outro semestre, pelo menos metade, já está comprometido. Então, aí para o final do ano ou começo do ano que vem, esse ano, se a gente tiver a oportunidade de fazer encontros presenciais, nós queremos desenvolver alguns cursos rápidos na área desses dispositivos que eu falei com vocês, tá? Principalmente para aqueles que são da área técnica começarem a ter contato com a área que envolve a saúde, a vida humana e quem é da área de saúde começar a ter contato com a área técnica através de exemplos bem simples que já começam a trazer para você a possibilidade de entender, compreender toda essa parte aí. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Agora vamos aguardar para o professor Valdemar se tiverem algumas perguntas que vocês tenham feito para a gente poder tentar ajudar a responder para vocês. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Professor Valdemar. Olá, boa noite, prof. Boa noite para todos os 42 participantes. Obrigado por ter acompanhado a conversa. Por aqui, eu vejo vários nomes conhecidos, né? Vários alunos. Então, um oi para todos vocês. Oh, professor, eu não estava ciente dessas informações que você comentou claramente, eu não sou brasileiro. Então, não sabia, mas essas cifras são realmente alarmantes, sim? Alarmante. É bem alarmante mesmo. Então, isso pode se transformar numa oportunidade aqui para nós, como instituição e para os alunos também. Então, eu fiquei interessado, sim. E agora vem a parte da interação. Então, para todos vocês que estão ouvindo aí, chegou a hora de abrir o microfone, se manifestar, não só como uma presença aqui na lista, participe, pergunte para vocês a gente. Estamos esperando. Será que a galera dormiu não, né? Então, se pergunta, gente. O Tayo Rodrigo Silvestre escrevendo aqui, parabéns pelo tema, muito interessante. Obrigado. Bom, aqui, então, aproveito e recebi uma pergunta reservadamente, mas, profe Scarpins, se quiser dar um descanso ali de cinco minutos, porque aqui estou, me estão me perguntando acerca do certificado. Então, eu, como moderador, estou aqui para lhes informar que o certificado vai aparecer lá no final do evento. Tá? Então, vocês não se preocupem, já que estas asistencias vão contar ali na hora complementar. Aqui, o Alfonso da Fonseca Braga. Parabéns pela palestra, gostei bastante do assunto, gostaria de saber se você teria informações sobre a robótica na área médica no Brasil. É o Alfonso que está perguntando. Ok, Alfonso. Obrigado pela pergunta. Bom, o que eu posso te passar de mais atualizado, nós temos já robótica médica aqui no hospital Erastrogetner. Aliás, foi um aluno meu que desenvolveu um equipamento médico no curso técnico que fez estágio e depois se tornou contratado pelo hospital que me passou essas informações. eles tiveram treinamento tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos para operar os equipamentos. O pessoal daqui era treinado aqui e o pessoal americano era treinado lá. Eles visualizavam a mesma imagem e faziam os mesmos movimentos com o robô. Era para fazer cirurgias para o pessoal que está tem necessidades ali no Erastrogetner. Vocês sabem, são patologias cancerígenas, exigem alguns tipos de procedimentos na área cirúrgica. Então, aqui no Erastrogetner nós já temos o robótica médica. Muito bem, tem outra pergunta aí. Está falando aqui alguém, então vai lá, adelante. Oi, professor Jorge, é o Tiago da UniCuritiba, tudo bom? Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Tiago? Então, como eu já tinha conversado com o professor antes, tanto o meu TCC como o meu, a minha pós, eu estou pretendendo fazer nessa área biomédica também, já estou planejando desenvolver também o equipamento na parte biomédica também, aí, essas informações também é bastante assustadoras para a gente, porque muitas vezes, muitas vezes não, acredito que nos 90%, 95% do pessoal que faz engenharia, tecnólogo, essas coisas, eles acabam focando pelo lado da indústria, pela parte médica. Sim. E tive a oportunidade recentemente de conhecer uma empresa da parte de parte clínica, engenharia clínica, e vi que realmente o pessoal parece ser bem focado, gosta do que faz, só que realmente é uma empresa muito pequena ainda, então, é uma área realmente bastante escassa nessa questão de profissionais. verdade, verdade. E o Thiago está da área de técnica, da indústria, e está tentando desenvolver, né, Thiago? Eu sou da engenharia de controle e automação, e estou tentando desenvolver equipamento agora, utilizando a parte médica e a parte de controle também, né? A princípio, um protótipo saiu mais ou menos, o professor viu as imagens, quero ver se no próximo etapa eu consigo fazer ela de forma mais mecânica, né? mecânica não, mas controlada por parte de programações. Beleza, Thiago, obrigado. Para quem não sabe, o Thiago está desenvolvendo uma cama que possibilita o movimento do paciente, aquele paciente que está imóvel na cama, então ele fica numa única posição, porque ele não tem movimento, e ele forma aquelas feridas no corpo, escaras, que o pessoal chama, então ele está desenvolvendo equipamento que movimenta a cama, cujo objetivo é movimentar o paciente, para que ele não fique só posicionado numa determinada posição, para que ele movimenta para a direita, hora para a esquerda, hora para a direita, para que ele não sofra com essas feridas, o que é feito pelo pessoal da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, então a ideia é essa, é uma cama que movimenta o paciente para ele não ficar permanentemente na mesma posição, é para ajudar, aquela ideia, o que pode ser feito para ajudar a vida do ser humano, para melhorar, nesse caso, você imagina, pessoa que está totalmente imóvel numa cama, não tem movimento de braços, pernas, nada, é esse o objetivo do trabalho dele, para vocês verem o nível dos nossos trabalhos. E outra questão também é que principalmente agora por questão da pandemia, o contato dos profissionais da saúde com os pacientes tem que ser o mais restrito possível, para não ter contaminações, e muitas vezes acabam sendo deixados de lado essa questão das movimentações dos pacientes para evitar esse tipo de contato, já se tivesse esse equipamento já na parte automatizada, com certeza ajudaria muito ao não desenvolvimento dessas feridas. Exato. Obrigado pela participação, Tiago. Valeu. Bom, professor, obrigado, Tiago. Professor Scarpin, temos mais três aqui, até agora, mais três perguntas. O José Colton pergunta, professor, a fabricação de próteses também faz parte da engenharia biomédica? Com certeza. É qualquer tipo de dispositivo ou equipamento médico. Você, por exemplo, pode pegar o material, se ele for importado, fazer o modelo aqui no Brasil e melhorar o modelo. A gente sabe que tem basicamente efeito de titânio, os melhores, mas esses materiais de próteses e para implante podem perfeitamente sofrer melhorias, tá, gente? Eu cito o caso aqui de um aluno, gente, vocês não vão acreditar quando você faz teste para firma de raio-x, já que ele falou em prótese, o rapaz me desenvolveu um pé mecânico para que fosse feito o teste no aparelho de raio-x sem ter que você fazer a exposição, porque tem que testar o equipamento. Então, você tem que pegar alguém de cobaia para fazer o exame. E ele desenvolveu um pé mecânico, ele trabalhava na Renault na época, acho que eu trabalho até hoje, para poder facilitar a vida das pessoas, no caso do pessoal de manutenção, que até isso acredito em vocês, mas temos um problema, gente. E ele foi desenvolvido, mas não foi levado adiante esse projeto aí. Então, vejam vocês aí, mais um exemplo que eu estou citando para vocês, o quanto de material, o quanto de dispositivo poderia ser modificado, desenvolvido, melhorado, produzido no Brasil. e acredito em vocês, ao contrário do que vocês pensam aí, tem muita, muita coisa que não é tão caro para fazer aqui, não. Eu sei porque eu participei de desenvolvimento de muitos materiais, placas eletrônicas, é muito baixo o custo, mas muito baixo mesmo. Vale a pena, tá gente? Vale a pena. Respondido aí, José? A Letícia estava perguntando aqui, você poderia dar exemplos de empresas que trabalham dentro dessa área, mas eu acredito que você está se referindo à palestra em geral. Bom, se for na área médica, nós temos a Siemens, Toshiba, Philips, só está falando de equipamentos, gente. E na área de dispositivos médicos, se você pegar o catálogo de indústrias médicas aqui do Paraná, vocês vão se surpreender. Muita coisa é feita, é produzida aqui. Por exemplo, foco cirúrgico. Todo centro cirúrgico tem o foco cirúrgico. Aquela lâmpada que ilumina de forma muito intensa o ambiente ali, para o médico poder fazer o procedimento cirúrgico. A fábrica fica aqui em Gurtiba. Aliás, aí perto da Unisociesc no Pinheirinho. Fica bem próximo ali, tá? A indústria é nacional. Tem muitos anos que ela produz esses equipamentos. Aliás, de altíssima qualidade. Só para vocês terem uma ideia, tá? O José que não contestou há uns minutos, já apareceu aqui. Obrigado, professor, pela explicação. O José que perguntou da prótese, né? Certo. E daí, vamos por uma outra pergunta aqui, do Bruno Nasser. Ele escreveu assim, parabéns pela palestra, professor. É um tema muito interessante. O senhor comentou que participou de diversas feiras. quais considera as mais impactantes no cenário brasileiro e quais seriam os polos tecnológicos? Bom, assim, por exemplo, na área de radiologia, o maior encontro que nós temos com equipamentos e dispositivos médicos na radiologia, lembra, radiologia é uma daquelas áreas que estavam lá atrás, estavam listadas lá, tá? Uma das áreas mais importantes. O grande evento ocorre em São Paulo, tá? Que é a jornada paulista de radiologia. Aliás, esse ano não teve jornada nenhuma, né? Seria agora, teria sido agora em abril, maio. Então, jornada paulista de radiologia, o maior evento. O Congresso Brasileiro de Radiologia, ele não é tão, desculpe, não chega a ser, ter tanto alcance. Só quando é realizado em São Paulo, aí tem alcance do mesmo nível da jornada paulista. E na área de equipamentos médicos de forma geral, ocorre entre maio e junho a Feira Brasileira de Equipamentos Médicos. Ali, sempre no, não é no Iambi, aquele pavilhão norte que falam, próximo, é do lado da Iambi ali, tá, gente? Quem conhece São Paulo ali deve saber do que eu estou falando. Me fugiu o nome principal do local ali, mas tem pavilhão norte, sul, são vários pavilhões. É a maior feira de saúde, tá, gente? Que tem, ali você tem que tirar o dia pra fazer a visita, pra poder visualizar todos os equipamentos que são levados lá pra visitação. E acho que o último tem que perguntar, polos, né? O maior polo industrial está em São Paulo. Aí, Rio, Minas, tem são polos bons também, e o do Paraná é considerado muito bom também, tá? Nós temos muitas empresas, eu falei pra vocês no começo, temos diversas empresas atuando em diversas áreas, aquelas mais de 10 mil, vocês viram lá, né? Mais de 10 mil categorias, tem diversas que são representadas por boas empresas aqui no Paraná. Certo? Mais alguma, professor? Bom, por enquanto não há nenhuma pergunta nova. Aí o Bruno falou, entendido, obrigado. Então, estamos em aberto, se quiser conversar mais. Boa noite, professor Jorge. Boa noite. Eu sou aqui de Joinville, da Unisociesc, faço engenharia de controle de automação. eu gostaria de saber qual que é a diferenciação, né, dos equipamentos biomédicos e dos equipamentos médicos. Tem alguma diferenciação dessa nomenclatura? Não, na verdade é uma, é o Luan que está falando, né Luan, tudo bem? É uma nomenclatura própria, pertinente à classificação em função daquelas normas internacionais e as nacionais que são seguidas, tá? apareceu ali, né, a definição clássica, né? O que importa é que eles são utilizados para, vamos dizer assim, verificação à condição da vida humana, seja ela fazendo um exame exterior ao corpo humano, por fora do corpo humano, ou aquela interior, por exemplo, o raio-x, o raio-x tira uma imagem do interior do corpo, você não precisa fazer uma cirurgia na pessoa para verificar como é que ela está naquele ponto ali, praticamente todos os exames radiológicos dão resultados mais que satisfatórios para o médico poder tomar decisão, ou uma cirurgia, ou tratamento, ou medicação, tá? Mas de uma forma geral, equipamentos biomédicos envolvem equipamentos médicos e dispositivos médicos, tá? tanto é que o nosso curso aí como linha de pesquisa aqui em Curitiba, nós temos como a linha de pesquisa dispositivos, equipamentos e dispositivos médicos. Tudo que envolve tratamento da vida humana, com aquela ideia de melhorar, produzir benefício por ser humano, é válido. E está dentro dessa classificação que eu passei para você. Perfeito, obrigado por ser. Obrigado, Luan. Alguém mais? Mais alguma? Vamos até meia-noite. Bom, se surgir perguntas, então eu quero, nesse momento aí, para aqueles que daqui a pouco precisam sair também da reunião, agradecer a participação de vocês, tá, gente? Fica a sair, não existe aquelas indústrias que nós conhecemos, existe um potencial muito significativo a indústria médica, que envolve equipamentos e dispositivos médicos, envolve conhecimento, boa vontade, participar do treinamento, desenvolver aptidões, participar aí ativamente dos estudos, não exige nenhum sacrifício, nenhuma inteligência sobre-humana, muito pelo contrário, é mais bom senso mesmo, pode ter certeza, que com o tempo, a prática, você vai desenvolvendo o conhecimento necessário para poder atuar de forma adequada, né? Seja na parte de desenvolvimento do equipamento, desenvolvimento do dispositivo, na instalação do equipamento, na manutenção, que exige também um bom conhecimento, muito raciocínio lógico, enfim, o que eu estou tentando dizer para vocês é que é uma área muito convidativa, eu trabalhei muitos anos, valeu a pena, foi muito compensador, tanto é que eu dou aula até hoje nessa área, eu não coloquei para vocês, mas o curso de biomedicina aqui da Unicuritiba tem uma disciplina ali que eu sou professor, tá gente? Apesar de ser engenheiro na área de biomedicina, porque envolve a parte dos equipamentos de radiologia, porque o pessoal de biomedicina agora pode atuar dentro da área deles, da especificação da área, eles podem atuar com equipamentos médicos, radiológicos, então o que eu passo para eles, a ideia é como é que funciona o raio-x, como é que produz a imagem, toda a parte de proteção radiológica que eles têm que ter, já que eles vão manusear equipamentos que geram irradiação, é uma aula bem legal, bem interessante, viu? E são conhecimentos que você acaba te curindo, né? No meu caso, na área de saúde. O que eu fiz de disciplinas aí no mestrado, eu estava fazendo doutorado, tive que parar aí, eu estava fazendo só uma disciplina na área de saúde, fisiologia, o ano passado que eu estudei funcionamento do corpo humano, a parte de óssea, nossa senhora, passei, fiz a disciplina e passei, mas foi bem legal. Então, eu fico esse convite para vocês aí, tá, gente? Quem nunca teve ideia, de repente, achar que vale a pena, quiser trocar uma ideia com a gente aí, por e-mail aí, até posso disponibilizar o e-mail para vocês aí também, quem quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem aí e a gente vai conversando com vocês, orientando projetos, de repente, você tem um projeto aí na tua área ou não pensou nada para fazer o TCC ou coisa assim, que é aquela de envolver nessa área, pessoal, é possível, vocês viram aí o Toshio, né? O Toshio é da automação, ele trabalha na indústria aí e ele está fazendo na área médica, um trabalho excelente. Então, se vocês quiserem, aí, professor Valdemar, dá para deixar que o... Desculpa, falei Toshio, o Tiago, vou deixar meu e-mail aí com vocês aí, da Sociesc, tá? Ainda está com o nome de Unisociesc? Então, é jorge.scarpin, com S mudo, P-I-N no fim, estão anotando aí? jorge.scarpin, arroba, unisociesc.com.br. Deixa eu ver se daria para escrever aqui. Ah, alguém perguntou aí, Bruno. Vamos lá, vou escrever aqui agora. Eu já coloquei aí, professor, você podia conferir se eu escrevi direto? Ah, eu também coloquei, então tá. Beleza, então. É só o Jorge ali com J minúsculo, não esqueçam, né? Ah, foi o computador que me... O computador faz essa correção desnecessária, como sempre. O Clegir, Damasceno. Clegir. Muito show a palestra, Scarpin. Vamos torcer para aparecer muitas pessoas dedicadas nessa área, que infelizmente no meu ponto de vista ainda é desconhecida. Bom, já está parando de ser desconhecida, né? Já. Exatamente. É uma área desconhecida. Lembra que eu falei para você, escultura. Nós não temos escultura nessa área, gente. Não temos conhecimento, então a gente vai tentar produzir aí, através do... da Unisociesc, montar alguns cursos rápidos aí, com alguns equipamentos. Nós temos equipamentos médicos lá no Unisociesc, aqui de Curitiba. Para quem não sabe, nós temos vários equipamentos. Eu consegui, através dos alunos, como doação, nós temos uma sala cheia de equipamentos. Só que, quem que move esse problema da epidemia aí, a gente não pode dar continuidade. A pandemia, né? Não podemos dar continuidade. Quem é de fora, não sei se tem alguém de fora aí, também se quiser mandar aí alguma sugestão, ou algo que você necessite, por favor, entre em contato aí. Para mim é um prazer, tá, gente? Está aí uma coisa que não me cansa. Pelo contrário, é uma satisfação enorme poder passar informações que leve você a ter conhecimento, possa desenvolver alguma coisa. Vocês viram o Tiago aí agora há pouco, né? O Tiago é de engenharia, controle automação. Está desenvolvendo um negócio sensacional. quando for feita a apresentação dos trabalhos dele, eu vou chamar todos vocês. Vocês vão assistir a apresentação dele. Se o Tiago não ficar, tudo bem, Tiago? Não tem problema? Se ele está aí ainda. Beleza, então, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, hein? Obrigado, professor, pela palestra bem interessante. e eu que agradeço. Então, vamos fechar já, então. Boa noite para todos. Boa noite, então, para todos. Obrigado, professor, pela ajuda. Disponha, professor. E boa noite para todos que estão saindo aí, tá, gente? Valeu, valeu, meu, gente. Leandro, valeu, valeu. Obrigado a vocês por terem participado. Boa noite a todos. Ô, Júlio, me manda um e-mail, Júlio César, que eu te passo aí. Eu tenho manuais aqui no computador e eu mando para você. Me manda o teu e-mail aí, entra em contato ali. Eu já te mando algumas coisas para você começar a dar uma olhada aí. Você vai ver como tem coisa interessante para ser lido e discutido. Rodrigo, a Jaqueline, a Eclidir, boa noite para vocês. Beleza, então, Júlio? Radicheski, entra em contato comigo aí pelo e-mail que eu te mando o material aí já. Se alguém mais quiser aí material, esse mesmo download de hoje a gente pode disponibilizar para vocês aí. Só me pedirem pelo e-mail, tá? Aí eu vou mandando materiais para vocês aí. Obrigado, Larissa. Tales, obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado. Anche. Obrigado.